E homens e mulheres de diferentes estados do Brasil que fizeram concurso da Polícia Militar do Piauí no início de janeiro deste ano estão há poucos meses de finalmente serem policiais. Vamos acompanhar. Nadiele é picoense e hoje está tendo o privilégio de participar do curso de formação de soldados na própria cidade. Saímos do mundo civil, vamos para o mundo militar, chegamos aqui com sede de conhecimento, queremos terminar o curso de formação com êxito com certeza conseguiremos e é um sonho de muitos, inclusive meu, carreira policial e graças a Deus hoje estou aqui iniciando esse curso. O curso tem previsão para durar nove meses. Durante todo esse período os alunos terão aulas práticas e teóricas nessa preparação para se tornarem militares. Aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos estão participando do curso de formação 200 alunos, sendo 20 mulheres e 180 homens. Esta primeira etapa é a etapa da adaptação e também das instruções. Logo em seguida vem os treinamentos. 100 policiais vão frequentar o curso na parte da manhã e 100 policiais irão frequentar o curso na parte da tarde, né? Digo isso com relação às instruções teóricas e práticas. Os outros dois pilotões vão complementar no contraturno com atividades complementares, né? Extracurriculares. Ele vai perdurar aí pelos próximos oito, nove meses. Além de picos, o treinamento acontece no Centro de Formação Profissional da Polícia Militar em Teresina e nos polos de Parnaíba e Floriano. Esses policiais terão a oportunidade de serem formados de acordo com a nossa realidade, a realidade de atuação no sertão do estado do Piauí. Daqui, provavelmente, esses policiais estarão sendo destinados às unidades de Picos, de Paulistana, São Raimundo Nonato, Fronteiras, além das outras unidades aí do nosso semiárido, né? Renato tem 24 anos e de cara conseguiu ser aprovado no primeiro concurso que escolheu. O interesse pela carreira policial já é algo que está no sangue. O rapaz não vê a hora de vestir a tão sonhada farda. Já está virando a tradição familiar. A gente tem primo na civil, primo militar, tio na PF, PRF. Aproveitar para honrar a farda que eu vou vestir aqui no meu estado, com todo orgulho do mundo.